Isso do chão, vai, vai, vai! Ô, desce aí, desce aí, esse rabo é tão jejum Desce aí, desce aí, ó, desce aí, ó, desce aí, o que o pai quer ver Desce aí, desce aí, esse rabo é tão jejum Baixe a palma e dá mão por favor, apoio Palmas Oh dança aí Esse rabinho tão trigé Oh Dança aí que o pai quer Dança aí Dança aí Esse rabinho tão rigé A melhor das mulheres do maior banho do Brasil Banque-se Deus Banque-se Deus Cachaça subiu Minha cachaça Deixa ela passar, vai, vai, vai Deixa ela, deixa ela Curtir a levada do Jeje Negão Deixa ela, deixa ela Na sondeira do baile, respeite Deixa ela, deixa ela Curtir a levada do Jeje Negão Deixa ela, deixa ela Na sondeira do baile, respeite Avisa Que ela tá na pista Cachaça subiu Deixa ela, pisei pra pau Acha que desse jeito Tu vai me enganar com essa tua cara de sonça Você não vai me enrolar O véio aqui é quente, conhece Para a jantada, sabe que tu é série E ela que eu tava sentada Acha que desse jeito Tu vai me enganar com essa tua cara de sonça Você não vai me enrolar O véio aqui é quente, conhece Para a jantada, sabe que tu é série A sociedade que tá acertada A Deus, eu venho Chama na porta, papai Bota e pensa que eu já dei Te falei, não acredito Digo que eu nunca aceitei Bota, tira e põe, caixa, mas eu sei machucar Bota, tira e põe, caixa, mas eu sei machucar Bota, tira e põe, caixa, mas eu sei machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira e põe, caixa, mas eu sei machucar Fica, não, pinga, não, pinga Joga원이 praہ, caixa, mas eu sei machucar Tira e põe, caixa, mas eu sei www.pinoesca.com.br Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Chegou você É hoje que ele paga todo o mal que a gente fez É hoje que ele paga todo o mal que a gente fez Camelo toquei, surruzei toquei Que a gente tá ok Pra unha tá ok Prontam palha com desespero do seu ex Vai jogando palha com desespero do seu ex Vai jogando palha com desespero do seu ex Vemragos Vem trevado O que é isso? Mas o cara não faz um desprezo Mas no cara não faz um desprezo Se eu me topar, vai se arrepender Se eu me topar, vai se arrepender Uma bebê dança nunca vai e eu invadir Mas o cara não tem 마 e eu invadir Mas o cara não tem ma e eu invadir Mas o cara não tem ma e eu invadir E uma beba dança nunca vai e eu invadir E chega um brisão ali 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 Certo que elas estavam me chamando Pra gente se divertindo Pra gente fazer o franto A minha cada dia vem Aqui volta a pressão Hoje eu quero tudo velhado A voz de do meu amor chão Pera pra mais viver Pode ser pra foda Pois eu quero você Pega a te chaze O que é isso? A gente vai ao que o corpo é dão pra mim E eu tô roubando o pulitário pela Tapa Me chamando pra gente se divertindo Pra gente fazer o fran Obrigado que eu venho aqui com a sensão Pois eu quero fazer nada Morrendo com meu portão Mota pra mais viver Mota brasa 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 Música